Ei, salve salve produtor! Hoje eu tô felizão porque a minha música foi aprovada pra sair na Zenon Records que é uma label de Prog Dark da Austrália e isso tem um significado muito grande pra mim por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque hoje, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo mas hoje é final de novembro de 2018 e em 2008, em agosto de 2008, eu fui pro Boom Festival e conheci um artista, conheci não, vi tocando um artista chamado Shadow FX naquela época eu tocava como DJ, eu tocava Prog Trance, tipo esse Ventura, essa linha assim e quando eu vi aquele artista no Boom, eu falei, cara, é isso que eu quero tocar Prog Dark, eu quero tocar Prog Dark eu não sabia que ainda que chamava Prog Dark, eu anotei o nome daquele cara, Shadow FX coloquei na minha carteira, voltei pro Brasil e comecei a pesquisar encontrei a Zenon Records e aí, eu comecei a comprar as músicas e tocar as músicas fui um dos primeiros DJs de São Paulo, do estado de São Paulo aqui, a tocar Prog Dark já existiam outros, principalmente o Fábio Leal, que é o maior, mais antigo aí, mais conceituado, mais foda até hoje caralho, eu tô podre e aí, o que aconteceu? naquela época, eu não conseguia encontrar músicas que pudessem compor um set eu pegava uma aqui, outra ali, mas não tinha uma linha muito legal, parecida uma com a outra e aí, o que eu fazia? Eu ficava tocando um monte de track do Shadow FX e do Tetra Mesh no meu mesmo set então, o meu set parecia um tributo do Tetra Mesh e Shadow FX o que não é legal também, né? você fazer um set com cinco tracks do mesmo cara foi então que eu decidi que eu queria produzir as minhas próprias músicas eu falei, não, eu quero produzir nessa linha, quero produzir esse tipo de som e comecei a estudar e comecei a produzir e aí, o resumo da história dez anos depois, eu tenho a minha track lançada pela Zenon por aquela label da Austrália que me motivou a começar a trilhar esse caminho e muitas coisas aconteceram nesses dez anos mas este é como se fosse o meu diplominha o meu certificado de... que eu consegui alguma coisa que eu consegui chegar onde eu queria na música eletrônica o meu sonho sempre foi lançar tracks pela Zenon sempre foi ser reconhecido e estar junto desses caras que pra mim eram as maiores referências e veja só, isso demorou dez anos pra acontecer talvez, eu não seja tão talentoso assim ou talvez, na época que eu comecei as informações não eram tão disponíveis na internet não eram de fácil acesso como são hoje que você entra no Top Produtor e você tem apoio você entra no Hitmakers, você vai ter a minha mentoria pessoal antigamente não tinha nada disso então era muito mais difícil mas o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo aqui nessa sacada de Mindset é que as coisas não são fáceis as coisas são difíceis pra cacete qualquer coisa que você for fazer pra você ser bom vai ser difícil pra cacete não é fácil e não adianta ter muito romantismo com as coisas você precisa ter uma visão realista ah, eu vou começar a andar de skate agora você vê os caras andando muito de skate lá não, o cara tá andando muito de skate porque ele anda há muito tempo e ele se dedicou muito a isso eu andei de skate dos 12 aos 25 anos e sempre fui um bosta no skate porque eu nunca me dediquei de verdade eu sempre fazia as mesmas coisas com medo de fazer uma manobra diferente e sempre fazia as mesmas coisinhas ali sempre tive medo de dropar de cima do Ralph da minha cidade que é um Ralph até meio grande sempre fui um cuzão no skate essa é a verdade andava mais ou menos ali até impressionava um pouquinho depois de 10, 15 anos andando mas vi a molecada de um ano andando muito mais que eu isso prova que ficar muito tempo numa coisa também não é sinal que vai dar certo você precisa entender que se você quer ser grande em alguma coisa se você quer ter sucesso acima da média se você quer estar junto dos caras que estão lá em cima você vai ter que ralar muito você vai ter que quebrar muito a cara você vai ter que ter muito estômago para aguentar todas as porradas que esse caminho vai te dar mas você só consegue tomar essas porradas e se manter firme no trilho se você realmente tiver sendo 100% honesto com você você não consegue ter força, ter resistência para continuar na caminhada tomando as porradas que a vida vai te dar e passando todos os pererecos que você vai passar como produtor, como esquetista como nutricionista, como qualquer coisa que você queira fazer você só vai conseguir ter energia para aguentar tudo isso se você realmente fizer aquilo que é a mais pura verdade para você você precisa ser muito honesto com você em relação ao seu propósito não é fácil encontrar o seu propósito e você tem que lutar muito para encontrar qual é o seu propósito qual é o seu chamado qual é a sua missão de vida para que você tenha que tenha garra e resistência para continuar no caminho o que eu quero te alertar aqui é que não existe caminho fácil o caminho para qualquer área que você quer fazer para qualquer área que você queira seguir ele vai ser tortuoso ele vai ser difícil porque tem muita gente já fazendo aquilo que você quer fazer a não ser que você descubra um mercado novo uma coisa completamente nova que você vai ser o líder você fatalmente vai ter muitos competidores se você quiser ser um produtor de música eletrônica você vai ter muitos competidores e para isso e isso quer dizer que você vai ter muita dificuldade para ter sucesso nesse mercado você vai ter que aguentar o que a maioria não aguenta você vai ter que ficar muitos e muitos anos estudando dedicado mesmo sem ter as recompensas que você tanto deseja que é tocar nas grandes festas que é lançar nas grandes labels que é ter o reconhecimento isso tudo demora para acontecer você precisa ter muita persistência e garra para aguentar tudo isso mas você só tem garra, persistência e estômago para aguentar tudo isso se você estiver agindo de acordo com a sua verdade se você estiver em qualquer área fazendo qualquer coisa pelo motivo errado para impressionar sua família por causa da pressão social por causa do dinheiro por causa do status da fama você muito provavelmente não vai ter dinheiro vai ter dinheiro muito provavelmente você não vai ter resistência para continuar nesse caminho até que os frutos comecem a surgir beleza? tamo junto então sacada para pensar e a gente se vê no próximo vídeo moleque esqueci de te falar não deixa de se inscrever no canal não deixa de se apertar o sininho aí para você receber todas as notificações do canal porque o canal está voltando estou voltando a publicar novos vídeos aqui e tamo junto molecada grande abraço grande abraço grande abraço